Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Você que está ligado com a gente no programa agora, o programa da sua comunidade, vai ver ainda nesta edição todas as informações sobre o incêndio que atingiu uma distribuidora de produtos escolares. No centro da capital amazonense as imagens mostram a grande quantidade de fumaça e o trabalho que teve o corpo de bombeiros para fazer o controle das chamas. Esse incêndio que começou hoje pela manhã, por volta das 7 da manhã, atingiu completamente uma distribuidora. Você observa nas imagens o início do fogo ainda, as chamas bastante altas, produtos que têm alta combustão ali dentro. Acabaram também atingindo, essas chamas atingiram prédios vizinhos. E agora a situação de momento é muito perigosa, segundo o corpo de bombeiros, porque esse prédio ameaça desabar. E se ele vir abaixo, pode também comprometer a estrutura de outros prédios que estão aí nos arredores. Então todas as informações sobre este caso nós vamos trazer ao longo desta edição e você confere com a gente aqui no programa agora, o programa da sua comunidade. Neste momento está chegando a Márcia Lasmar trazendo uma dica especial. Você que se liga com a gente, observe só o que ela diz. Amaral, chegou o momento mais doce, mais gostoso do agora. É o momento de ficar com água na boca. Adivinha do que eu estou falando? De trigolino, é claro. São os biscoitos mais gostosos que eu já experimentei. Mas claro que eu tenho um favorito. Aliás, nós lá em casa temos os favoritos. E o que não pode faltar de jeito nenhum é o wafer trigolino. Tem de chocolate, de morango, de baunilha. Esse é o meu preferido entre os preferidos, viu gente? De brigadeiro e de chocolate com coco. Os waifers da trigolino possuem quatro camadas de recheio. Já imaginou isso? Minha gente, esse é o segredo para ele ser tão saboroso. Mais recheio e mais crocante. E ainda tem o lançamento do wafer de brigadeiro, que é especial demais. Vocês sabiam que ele é o único do mercado que tem confeito sabor chocolate no recheio? Uma coisa de louco. Aposto que você aí em casa ficou com vontade, não é? Então não perde tempo e vai correndo ao supermercado mais próximo de você para comprar o wafer trigolino de cada sabor. É bom demais. E você já sabe, com trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral, é com você. Muito bem. Nesse momento aqui nos estúdios do programa da comunidade, nós temos uma entrevista especial e a oportunidade para falar sobre a edição de 2015 dos Portões Abertos, que é realizada pela Base Aérea de Manaus. Nós estamos recebendo o Coronel Avelar, que é comandante da Base Aérea de Manaus. Obrigado pela presença aqui no programa. Fale para a gente como é que vai ser essa edição, que tem mudanças e mudanças importantes que eu acredito a comunidade vai gostar muito. Bom dia. Bom dia, Amaral. Bom dia, telespectadores do programa Agora. É um prazer estar aqui para divulgar, então, esses Portões Abertos da Base Aérea de Manaus. No ano passado, nós tivemos o Domingo Aéreo. Tivemos um dia de abertura para o público da Manauara e esse evento foi um sucesso. Mais de 25 mil pessoas estiveram presentes. Arrecadamos quase 6 toneladas de alimentos e às 17h30, o horário que estava previsto acabar o evento, a gente ficou surpreso que ninguém queria ir embora. Então, devido a esse apelo, nós decidimos inovar esse ano e fazemos dois dias de Portões Abertos. Esperamos dobrar o número de participantes e dobrar também o número de... a quantidade de alimentos arrecadados. Isso é bacana, coronel. A gente conversava, inclusive, aqui nos bastidores do programa Agora, enquanto você que está em casa, acompanhando aí as imagens da edição do ano passado. Mostrei o trabalho dos caças, que são operados aqui, que às vezes a gente não vê, mas eles estão sobrevoando, estão aí fazendo as manobras necessárias para garantir a segurança da nossa região. E não é só a segurança, não é isso, coronel? Acho que a oportunidade desse evento, além, é claro, de ter essa vertente beneficente, de arrecadar alimentos que serão destinados a instituições de caridade, também traz a oportunidade para que o jovem hoje, que não conhece muito bem o trabalho que é feito pela Força Aérea Brasileira, entenda como é esse trabalho e se apaixone também, não é? É verdade. A missão da Força Aérea aqui na Amazônia é garantir a soberania, a missão principal é garantir a soberania do espaço aéreo da Amazônia Ocidental. Então, como vocês viram na imagem, temos caças F-5, helicópteros Black Hawk, caças F-5 que voam a velocidades superiores à velocidade do som, Mach 1.5, 1.700 km por hora, e helicópteros Black Hawk, que são de última geração. E essa é a nossa missão principal, porém, como você disse, também temos missões secundárias, que é de apoiar essa população carente. A logística na Amazônia é muito difícil. Então, temos o 7º Comando Aéreo Regional, que é responsável por dar esse apoio logístico para essas comunidades carentes. E você que tem filho, filha, que goste da Força Aérea, que se apaixona pela Força Aérea, leve a família para conhecer a nossa operação. Eu vejo que muito pouco se conhece aqui fora. Então, a ideia desses portões abertos é mostrar um pouco de como a gente opera na Força Aérea. Hoje, a Base Aérea de Manaus é a base mais operacional do Brasil. Então, pouca gente sabe isso. Temos aviação de caça, aviação de helicóptero, aviação de transporte. E isso faz com que a Base Aérea de Manaus tenha uma importância estratégica muito grande no cenário nacional, tanto para o Brasil como para a Força Aérea Brasileira. Interessante, Bruno. A gente está observando essas imagens aí e ao longo dessa programação, imagino que vocês providenciaram aí algo relativo a essas manobras para que as pessoas possam ver ali de pertinho, saber como é essa operação, de que maneira se opera com helicópteros, de que maneira se opera com a aviação de carga que a gente observa aí nas imagens. A gente fala aviação de transporte, aviação de carga, mas também é extremamente importante para o desembarque de soldados, da artilharia, de uma maneira geral. Então, Coronel, além de tudo isso, a pessoa que vai lá, que participa, que também age de maneira solidária levando um quilo de alimento não perecível, ela tem a oportunidade de fazer ainda aquele sobrevoo, né? Que para muita gente é a oportunidade também de dar pela primeira vez uma voltinha de avião, não é isso? Com certeza. Se for doado um quilo de alimento, automaticamente ele já concorre ao sorteio de um voo panorâmico sobre a cidade de Manaus. Eu fico imaginando como são dois dias, vai ter mais ofertas de voos aí, né? Com certeza. Estaremos girando direto ali as nossas aeronaves e cada voo, aproximadamente 25 pessoas, vão ser contempladas para fazer um sobrevoo na cidade de Manaus. Como a gente viu também, as demonstrações operacionais vão estar acontecendo. O esquadrão de helicóptero Black Hawk fará demonstrações de rapel. E, além disso, nos hangares, nós vamos ter vídeos institucionais das unidades da Força Aérea, bem como também da Marinha, representada pelo 9º Distrito Naval e Exército, Comando Militar da Amazônia. Então, vai ser uma festa muito importante, muito interessante. E você que ainda não conhece, eu sugiro que vá e prestigie os nossos portões abertos. É bem interessante essa parte do voo panorâmico, que a comunidade tem a oportunidade de entrar em uma aeronave em que toda a equipe ali dentro preza muito pela segurança. Já voei muito com a Força Aérea Brasileira, deslocando na região amazônica, na produção de reportagens. E a diferença que a gente vê claramente da aviação militar para a aviação comercial é a segurança. Por muitas vezes, por conta de condições climáticas, em que um avião comercial atravessaria aquela camada, atravessaria aquela nuvem, porque tem um horário a ser cumprido, a Força Aérea desviava, porque prezava sempre pela segurança de quem está ali dentro. Então, é um protocolo muito interessante. É algo realmente que dá, que as pessoas se apaixonam. E no momento em que vai fazer o voo panorâmico, viu, Coronel? Permita-me dizer aqui, quando você sobe, quando você desce, você tem a oportunidade de ver de cima o encontro das águas de uma forma muito especial, porque a base aérea está ali muito bem localizada nas proximidades do encontro das águas. Então, é uma oportunidade única para a comunidade do entorno. Além, é claro, de ter essa representatividade social, de ser um evento que já passou a ter um caráter beneficente, tem a questão da responsabilidade social com a comunidade ali do entorno. Então, os bairros ali da Zona Sul, da capital amazonense, localizados ali, muitas comunidades até de vulnerabilidade social, têm oportunidade de participar. Os pais, as famílias, têm oportunidade de levar os filhos e observar que ali eles podem ter uma carreira. E uma carreira na Força Aérea Brasileira. Com certeza. Realmente, a localização da base aérea é uma localização privilegiada. A gente já decola e já vê o encontro das águas à direita. Então, quem nunca voou, eu aconselho que vá e prestigie que as chances são grandes de fazer um voo pela primeira vez. E realmente, o que você falou, é certo, a nossa doutrina de segurança de voo, desde a formação acadêmica na Academia da Força Aérea, ela é massificada e o piloto militar realmente tem um diferencial em relação aos demais com a segurança de voo. O coronel Avelar, comandante da base aérea de Manaus, obrigado pela participação aqui no programa. Volte sempre que necessário. Reforce o convite, trazendo aí para os nossos telespectadores datas, horários e como ele pode participar também levando um quilo de alimento não perecível. Tá certo. O prazer foi meu de participar aqui. Então, população manauara esteja presente nos portões abertos da base aérea de Manaus de nove às dezessete e trinta no sábado e domingo dia três e quatro de outubro. Vamos mostrar um pouco do que a gente faz e tenho certeza que vai ser um dia muito agradável estando próximo da nossa aviação dos nossos pilotos. Bem, sucesso em mais uma edição dos portões abertos dos dois mil e quinze da base aérea de Manaus. Você que está aí na Zona Sul, você de toda a capital amazonense, você que é do interior, porventura está passando aí uma etapa aqui na capital. Aproveite para conhecer esse trabalho, participar, entender um pouco das rotinas da nossa força aérea brasileira. Mais uma vez, obrigado, coronel, pela participação. Sucesso no evento. Obrigado. Você que está aí do outro lado, obrigado pela sua audiência. Diretor, está pronta a massinha para trazer informações para a gente? Pode ser agora, trazendo aquela dica bacana. Márcia Lasmar, dica para você que acompanha o programa da comunidade na tela. Deixa comigo, porque tem um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos ver esse depoimento juntos, depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Olha só. Eu comecei com dores fortes na coluna, dificuldade para andar, para caminhar, para sentar. Fui ao médico, o médico me pediu exames e constatou que eu tenho um comecinho de osteoporose. comecei a tomar calcitran. Já faz algum tempo que eu estou tomando, me senti bem melhor e hoje não tenho mais dores tomando calcitran. Viu? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto com você. Obrigado, Marcinha. 11 horas, 21 minutos. Já, já, depois do intervalo, agora vai trazer informações sobre o incêndio que quebrou a rotina no centro de Manaus hoje pela manhã. Pelas chamas, você observa a proporção deste incêndio que destruiu completamente uma distribuidora ali no centro histórico de Manaus, nas proximidades da Igreja dos Remédios. O trabalho que teve o Corpo de Bombeiros desde o início da manhã de hoje para fazer o controle das chamas e que agora tem uma nova preocupação com o controle do fogo, que é o prédio que pode desabar a qualquer momento e também afetar a estrutura de construções vizinhas. Depois do intervalo, o programa agora traz os detalhes para você que nos acompanha. Com essas imagens a gente vai e volta rapidinho. São 11 horas e 21 minutos. Você está no SBT Canal 10 e esta é a TV em Tempo, o programa da comunidade volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti